Programa Agro Sertão, oferecimento Portal da Tilápia, Rede A Construtora, aqui tem tudo para toda obra, Fiordilater, a arte queijeira italiana. Olá, bom dia! Estamos começando o programa Agro Sertão, trazendo para você as principais informações do agronegócio do Rio Grande do Norte. E já estamos no mês de junho, já é São João, e o nosso programa vem com esse ritmo maravilhoso para você, nosso telespectador. Além disso, da cultura, da tradição, vamos trazer muitas informações do agronegócio do Rio Grande do Norte. E você já acompanha agora os nossos destaques de hoje. Hoje nós teremos no nosso programa, produtores buscam conhecimentos para implantar o melhoramento genético em seu rebanho. Vou trazer para a minha propriedade, dar a minha mãe, que é para eu melhorar o rebanho. Em Serra Caiada, a criação de peixe é uma boa alternativa para gerar uma renda extra para os produtores rurais. Não tenho nenhuma dúvida, a minha criação está dando certo. Se Deus quiser, a minha tendência é ampliar mais o meu trabalho. Com as poucas chuvas que caíram em 2021, produtores encontram meios para enfrentar os desafios da bovinocultura leiteira no semiárido. Esse conjunto de ações faz com que você tenha renda para manter a atividade nessa região tão difícil da pessoa trabalhar e produzir. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no nosso programa de hoje. E ainda temos o nosso quadro Dica Rural com ele, a Cássio Brito. Bom dia, Cássio! Perfeito, Adelton. A dica rural que preparei será sobre a importância da silagem para a alimentação animal. Eita que o nosso programa hoje está arretado de bom. Isso mesmo. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando também nas nossas plataformas digitais. O nosso canal do YouTube, Agro Sertão. E você também pode seguir o nosso Instagram, arroba agro sertão oficial. Gente, aqui dentro do nosso programa, deixa eu mandar um abraço bem especial para o pessoal que está nos assistindo lá em Pau dos Ferros. Você que está assistindo também em Martins, muito obrigado a todos que estão em Mossoró. Você que está nos assistindo também em Apodi, muito obrigado a todos que estão acompanhando o programa que é 100% rural. Ceridó, o Trairinho, o Potengi, também agradecendo a Natal e toda grande Natal que faz audiência desse programa Agro Sertão. Agora, deixa eu falar para vocês carinhosamente da minha cidade, Currais Novos. Isso mesmo, na região Ceridó. Vocês estão vendo aí imagens do centro de Currais Novos dentro do nosso programa Agro Sertão. E é com as imagens de Currais Novos que nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Eu vou lá e volto. A Rede A Construtora constrói há 38 anos uma trajetória de muito trabalho, luta e superação. E sabe que em momentos difíceis como este, o mais importante é construir pilares fortes para a realização de seus sonhos. Conte com quem sabe do valor de suas conquistas. Conte com a Rede A Construtora. Visite nossas redes sociais e conheça nossas promoções. Instagram, arroba, Rede A Construtora. Ou no www.redeaconstrutora.com.br Falei para você que era rapidinho. Já estamos de volta aqui com o programa Agro Sertão, aqui na TV Ponta Negra, para todo o nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Gente, deixa eu mandar um recado aqui para você bem especial. Se você quer investir na piscicultura, criação de tilápia e camarão da Malásia, isso mesmo, está chegando do Rio Grande do Norte, a franquia do Portal da Tilápia, oferecendo cursos, treinamentos e também projetos para que você possa investir na piscicultura. Você vai entrar em contato com o telefone que está aqui na sua tela, para que você possa tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Pessoal, e lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando um vídeo para o quadro Eu Tô No Agro. É só você mandar para o telefone que está aí na sua tela e com certeza você vai se ver aqui no nosso programa Agro Sertão. E agora vamos trazer informações para você. Produtores rurais buscam informações e conhecimentos para implantar o melhoramento genético no seu rebanho. Confira agora. Produtores rurais do município de São Vicente, na região Ceridor do Rio Grande do Norte, participaram de uma reunião em busca de informações e conhecimentos sobre a implantação do melhoramento genético para bovinos. Olha, quando eu fiz esse projeto, me inscrevi pelo SEBRAE, foi um projeto que deu um aproveitamento de 100%. Por quê? Porque nesse período do ano que eu participei desse projeto, eu tinha uma assistência 100% do SEBRAE. Primeiro, eu tive condições de selecionar meus rebanhos, porque como eles faziam outra sonografia, a vaca que estava doente, eu descartava, comprava outra e eu consegui um ganho de produção de quase 60%. Quer dizer, fiz 10 inseminação, consegui 6 inseminações. Então, foi um negócio que eu acho que é o seguinte, vai ser a salvação do produtor rural do Ceridor. Em busca de uma boa produção, tem que investir em uma genética de qualidade. Se você tem uma sua rebanho, uma vaca que vai produzir daqui 25 litros de leite, 30 litros de leite, com um custo muito baixo, porque vem do seu bezerro, da sua bezerra. E você é um touro hoje, quanto é um touro bom hoje? 10 mil reais. E você tem o quê? Você vai pagar muito pouco, né? Você vai pagar 1.200 reais, né? Para ter 10 semis. Que é esse seguinte, se você ficar com a metade, ainda é louco. Porque um, se sai só um, você ganha. Porque hoje qualquer garrote que tem um registro é 5 mil reais. As expectativas são inúmeras. Após a reunião, produtores saíram otimistas em aumentar a produtividade leiteira na região. Realmente, eu vou trazer para a minha propriedade, lá da minha mãe, que é para eu melhorar o rebanho. E qual é o seu pensamento como produtor rural daqui a um ano, dois anos? É que tenha criado fruto e que eu possa vender os bezerros com outro valor. Ou que hoje um bezerro, sendo fraco, não tem quase valor. Aí você tendo um bezerro de genética de papel, você vende um bezerro por valor de 4, né? Então você espera isso para a sua propriedade? Espero isso. Espero isso. Que venha crescer o meu rebanho com qualidade. O encontro teve iniciativa do município junto com o SEBRAE-RN, no intuito de fomentar a bovinocultura e buscar novas formas de manejo para os produtores. A importância desse projeto para o município, ele vem alavancar, não somente o melhoramento genético, como a economia local dos produtores, né? A parceria com os municípios é fundamental na articulação dos produtores, para que os produtores conheçam as vantagens, os benefícios do projeto Leite Genética e tantas outras iniciativas que possam vir impulsionar o desenvolvimento rural. Então hoje nós estivemos aqui no CRAS, em São Vicente, fizemos uma palestra com mais de 30 produtores e produtoras rurais e o resultado eu avalio como muito positivo. Na hora que a gente transfere a informação para o produtor, ele decide aquilo que é melhor para a sua vida, para o seu futuro. É através da informação e conhecimentos que produtores podem trazer as boas práticas para dentro do seu plantel. E aqui dentro do nosso programa, vamos mandar um abraço bem especial a todos de São Vicente. Muito obrigado aonde realizamos essa matéria e todos aí nos receberam também os produtores rurais lá da associação. Muito obrigado, a Secretaria de Agricultura, o secretário. Muito obrigado a todos vocês pelo acolhimento. E agora vamos para o nosso intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado muito especial para você. Confira. E o recadinho de hoje é para você que vai construir ou reformar. Venha para melhor. Aqui na rede, a Construtora Express tem uma grande variedade de ferramentas elétricas, hidráulicas, fiso-cerbras e tem também produtos agrícolas. Vem para a rede, a Construtora. Aqui tem tudo para toda obra. Ainda contamos com um amplo espaço e praticidade nas compras. E pensando sempre no bem-estar dos nossos clientes, estamos com todos os cuidados de prevenção ao Covid-19. Acompanhe nossas ofertas pelo Instagram, arroba rede à Construtora, ou pelo Teleconstruzap 3315-0206. O diferencial da Construtora Express é justamente esse. Essa praticidade, você entrar com o seu carro e ser atendido nesse período de pandemia, mantendo o distanciamento social. Venha nos conhecer, venha nos fazer uma visita. Para ter sucesso e rentabilidade na sua obra, não tenha dúvida. Vem aqui na rede, a Construtora Express, porque aqui tem tudo para a sua obra. Na loja da fábrica da Fior de Láter, você encontra a nossa linha completa de queijos mozzarella italiana, ricota, provolone e queijo de coalho, além de vinhos importados, azeites, molhos e antepastos. Nossa loja fica localizada na Avenida Praia de Pirandi, 2214, Ponta Negra, em frente ao semáforo da Rota do Sol. aberta de segunda a sexta, das 10 às 18 horas e sábado, das 9 às 13 horas. Faça seu pedido pelo delivery 84-994-52567. Fior de Láter, a arte queijera italiana. Você tem um negócio? Quer aumentar suas vendas no estado do Rio Grande do Norte agora mesmo? Estratégia com projeção é igual a sucesso. Quem acreditou, conseguiu. Alguns dos nossos clientes de sucesso. Serviços personalizados para seu negócio. Lojas, sites, redes sociais, VTs institucionais, CEO, identidade visual, visibilidade, bridging, tráfego, cliente, lucro. Agência Ads Publicidade. Tô aqui hoje pra contar um pouquinho pra vocês como foi projetar esse apartamento de 350 metros quadrados. Então, o grande desafio foi usar o mesmo porcelanato no apartamento todo. Nós escolhemos o Olimpo Polido. Um dos motivos foi justamente esse polimento que ele dá, essa cara de piso lavado e dá uma unidade, dando também uma leveza, fácil limpeza e contemporaneidade pro ambiente. Então, nós temos uma casa eclética de pessoas, porém um piso uniforme que une todos os ambientes numa só sintonia. Considerando também que é um piso atemporal, é um piso chique e com bastante personalidade. Já estamos de volta aqui com o nosso programa Agro Sertão aqui na TV Ponta Negra. Muito obrigado a você que liga a TV agora. Sejam todos bem-vindos. Você está no programa que é 100% Rural. Aqui não tem muita conversa não. Aqui é só informações levando pra você nosso telespectador. Mas vamos agora para o nosso quadro. Eu tô no Agro porque já está chegando o vídeo. Vamos ver quem foi que mandou o vídeo pra gente? Olá, bom dia a todos do programa Agro Sertão. Um abraço ao meu amigo Adeirto. Falo aqui do município de Ceará Mirim. Meu nome é Marinho, da Fazenda Caju. Criamos rio leiteiro, uma raça linda e maravilhosa. Um gado indiano, onde produz leite tranquilamente aqui na região de Os Tropos. Esse aqui atrás é Cafagé, esse é o nome dele. Um lindo bezerro e fornecendo-nos uma genética pura, onde ele foi vendido para o Mato Grosso. Agora, mês que vem, ele viaja para cubrir vacas lá no Mato Grosso. Um abraço a todos e bom dia. E lembrando que para você participar do quadro Eu Tô No Agro, é só mandar o seu vídeo para o WhatsApp que está aí na sua tela e com certeza você vai se ver aqui no programa Agro Sertão. Agora, aqui dentro do nosso programa, vamos falar sobre piscicultura. A criação de peixe tilápia tem sido uma nova fonte de renda rentável para os produtores rurais do município de Serra Caiada. Confira agora. A criação de peixe foi mais uma alternativa que esse produtor encontrou para aumentar a sua renda na agricultura. Eu já estou há dois anos, né, que é um sonho meu de criança. Há dois anos que eu venho criando esse sistema de criação de tilápia. Foi um meio para mim adquirir mais uma renda familiar para mim e para o meu consumo, né. Isso está dando certo, né, para o meu comércio e para o meu consumo. Ele usa dois métodos de criação, tanques de lona e alvenaria. Ele explica a diferença de um para outro. Há uma diferença de um para o outro porque é tudo gasto, né, tem um gasto hoje financeiro. E para você fazer um tanque de ferrecimento gera um custo maior, mas também tem suas vantagens porque a despesca é mais rápida. Você coloca mais peixe dentro desse tanque e já no de lona, no tanque escavado, você vai ter que colocar menos peixe, não muita intensidade, né, de peixe dentro desse viveiro. Por isso que eu trabalho com as duas formas, porque para mim é muito... deu certo essa criação de fazer nessas duas sistemas, mas futuramente eu quero estar todos no tanque de alvenaria, mas não deixando de lado o tanque de lona. Já na primeira despesca, ele ficou muito animado, pois já tirou todas as despesas feitas em todo o sistema. Isso mesmo, isso mesmo. Eu não vou passar os cálculos aqui que a gente vai calcular, mas eu, graças a Deus, na minha despesca que eu já venho fazendo, no investimento que eu venho fazendo nos meus tanques, tanto no de alvenaria, que foi o mais caro que eu tive o meu investimento, graças a Deus eu tirei o meu investimento na primeira despesca. E deu para cobrir todas as despesas, ainda tive meu saldo, pouco mais tive, mas hoje está aí meu tanque montado, não vou ter mais despesas com ele para montar. Já de alvenaria, ou de lona, não precisa de tanto gasto, né? O retorno vem muito ótimo para a gente, economicamente, não tem nenhum problema, graças a Deus, é um ramo muito bom. Para a criação de peixe estilápia, requer manejo simples, mas tem que ter bastante atenção com a oxigenação e alimentação. Não é uma coisa tão bicho de saia de cabeça, hoje muitos usam máquina para estar dando de comer automaticamente, mas para mim o prazeroso é estar dando de comer. Hoje eu tenho meu menino e minha família que coloco ração para eles quatro vezes durante o dia, mas quando ele chega levindo pequenininho, a gente tem um trato de seis meses, de seis vezes ao dia, não vejo muita coisa de trabalho para fazer. Trabalho pesado não tem, é só para cavar o tanque, mas hoje você compra uma máquina, aluga uma máquina, pega uma passareira com as prefeituras para se cavar o tanque. Mas se maneja é uma coisa tão simples de se fazer, só comida e olhar a qualidade da água, se o peixe está precisando de oxigenação, como é que... A qualidade da água que é muito essencial e o possível, não deixar faltar ração. A motivação em continuar com a produção vem da Secretaria de Agricultura do município. O incentivo da prefeitura, da prefeitura de saracada para os agricultores, tem sido de muita valer e muito importante para eles, para eles poderem desenvolver suas atividades. A gente vê a situação aqui do nosso amigo Heldo, que é um pioneiro aqui na criação, um dos pioneiros aqui na criação de piscicultura, na criação de trilápia. E a prefeitura nunca pôde dar um incentivo, usando uma máquina para cavar esses tanques, para eles poderem desenvolver suas atividades. Nós estamos tentando desenvolver isso para ajudar o aglutador ao longo do campo, inclusive criador de qualquer tipo de atividade do meio rural. A potencialidade do município hoje é a mão de ocultura, é o nosso cargo-chefe mesmo aqui no município. Como nós temos algumas regiões de terra arenosa, que é uma terra propícia para o desenvolvimento da mandioca, da raiz, porque ela necessita de uma terra mais fofa, mais frouxa, digamos assim. Então a gente tem alguns lotos de terra arenosa aqui no nosso município. E é o cargo-chefe hoje que faz com que a economia do município e a zona rural como um todo movimentar. E também, né, gosto também de esclarecer que também é uma porta de entrada, de incentivo a vários criadores de outra região, que se inspire, não em mim, mas em outros, aqueles incentivadores que queiram criar a trilápia, que dá certo sim, não tem nenhuma dúvida. A minha criação está dando certo. Se Deus quiser, a minha tendência é ampliar mais o meu trabalho. É sempre bom os produtores buscarem informações e conhecimentos para aplicar dentro do seu plantel. Gente, agora eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu tenho um quadro muito importante aqui dentro do nosso programa. É o Veterinário Responde com o Dr. Rodrigo Padilha. Veterinário Responde. Oferecimento. Rodrigo Padilha. Consultoria e Serviços Veterinários. Bom dia, Adailton, amigos do Agro Sertão, produtores rurais. Hoje vamos responder a pergunta do Sr. José, lá de Pau dos Ferros. Ele enviou o seguinte questionamento. Qual é a idade ideal para as novilhas entrarem em reprodução? Essa pergunta, ela vai depender muito também de qual é a raça que você cria. Mas o ideal é que ela tenha em torno de 70% do peso do animal adulto daquela raça. Se eu crio um holandês, esse animal vai entrar na reprodução com 305 quilos. Se eu crio um AGS, ela vai entrar com 205 quilos. Então é muito importante que ela esteja bem nutrida, bem vacinada e vai remofogada. Então, pessoal, envie suas dúvidas para os números que estão aqui embaixo, para o contato do Zap, que a gente vai tirar suas dúvidas no programa Agro Sertão. Veterinário Responde. Oferecimento. Rodrigo Padilha. Consultoria e Serviços Veterinários. Informações. A Rede A Construtora constrói há 38 anos uma trajetória de muito trabalho, luta e superação. E sabe que em momentos difíceis como este, o mais importante é construir pilares fortes para a realização de seus sonhos. Conte com quem sabe do valor de suas conquistas. Conte com a Rede A Construtora. Visite nossas redes sociais e conheça nossas promoções. Instagram, arroba, Rede A Construtora. Ou no www.redeaconstrutora.com.br Na loja da fábrica da Fior de Láter, você encontra a nossa linha completa de queijos mozzarella italiana. Ricota, provolone e queijo de coalho. Além de vinhos importados, azeites, molhos e antepastos. Nossa loja fica localizada na Avenida Praia de Pirandi, 2214, Ponta Negra, em frente ao semáforo da Rota do Sol. Aberta de segunda a sexta, das 10 às 18 horas e sábado, das 9 às 13 horas. Faça seu pedido pelo delivery 84 99452567. Fior de Láter, a arte queijeira italiana. E nós já estamos de volta com o programa que traz a agroinformação para você, nosso telespectador. Hoje vamos para o nosso quadro Dica Rural, com ele, a Cássio Brito, que está de volta. Seja bem-vindo, Cássio. Bom dia! A Dica Rural que nós preparamos hoje, aqui direto da Fazenda São Francisco, em Pureza, Rio Grande do Norte, foi sobre a importância da silagem para a alimentação animal. Aqui na região de Pureza, é fácil de se produzir pasto natural. E aqui na Fazenda São Francisco, tem se investido nisso. Porém, não se pode esquecer da reserva de forragem para os períodos críticos do ano. Esse ano, por exemplo, de 2021, só nos primeiros meses, aqui na Fazenda, para alimentar 150 animais, já foram consumidos seis silos iguais a esse que vocês estão vendo. Então, se você cria bovinos, tenha sempre em mente que os seus animais vão consumir 10% do peso vivo deles de matéria verde todos os dias. Ou seja, um animal que tem 400 quilos de peso vivo, consome pelo menos 40 quilos de capim todos os dias. Se você não tem uma reserva de forragem que possa lhe atender nos períodos de estiagem prolongada, você vai ter muitos problemas. Por isso, a importância da produção e da conservação de forragem. Essa foi a dica rural que preparei hoje para você. Até a próxima! Como é bom trazer informações do meio rural para você, nosso telespectador. E essas informações que a Cássio Brito traz aqui dentro do nosso programa, com certeza vai trazer algum benefício para você. E agora vamos trazer informações aqui dentro do nosso programa? Com as poucas chuvas que caíram em 2021, Produtores têm buscado meios de enfrentar os desafios da bovinocultura leiteira no semiárido. Confira agora! Em tempos de marcantes mudanças climáticas, cujas as maiores consequências para a região do Ceridó são as diminuições progressivas dos índices pluviométricos anuais. As leites sempre se voltam para as dificuldades que os produtores enfrentam com a seca. Mas é importante mostrar como esses produtores buscam meios para alimentar o gado e manter a produção leiteira. Não é algo muito fácil. E também não é assim muito estranho nem difícil. Você precisa, para criar vacas aqui na região, primeiro, precisa de ter uma propriedade e que lhe tenha disponibilidade mínima de suporte forrageiro, de reserva hídrica, de uma infraestrutura voltada para o conforto e a alimentação desses animais. Então, aqui no Santo Isabel, nós estamos aqui na margem do açude dourado, aí temos esse privilégio hoje porque o açude tem bastante água, aí nós temos a questão da genética, nós investimos na genética e investimos também no melhoramento da produção de volumoso. Nós temos boas capineiras de capim-elefante para alimentar esses animais, que associada à genética, aí é onde vêm os efeitos benéficos, na questão da precocidade das novelhas, do aumento de produção das matrizes, que é que esse conjunto de ações faz com que você tenha renda para manter a atividade ao longo de um período nessa região tão difícil da pessoa trabalhar e produzir. Mesmo com todo o trabalho, buscando e fazer o manejo correto, pretende aumentar sua produção. E hoje aqui nós trabalhamos, o meu limite hoje aqui está em 14 matrizes e 5 novilhas para chegar. Dessas 14 matrizes eu vou descartar 3, vai ficar 11, que é para somar das 5, fazer um plantel com 16. Dentro dessas 16, aí eu acredito que uma ou duas sejam descartadas. Por quê? Porque a gente vai avaliar a questão da produção, vai avaliar a questão da fertilidade, da habilidade materna, de todo um conjunto para que se tenha vacas produtivas e reprodutivas para compensar os investimentos feitos para produzir no sertão. A propriedade está próxima ao açude dourado do município de Currais Novos, região Seridó. Com a água que tem no manancial, traz uma segurança para o produtor. O açude dourado cheio representa tudo. O açude dourado seco a gente tem grandes dificuldades, né? Porque a gente depende de água. Por o solo da gente ser muito fraco e a pedra ser muito rasa, então precisa de ter água para a produção. Então a gente utiliza a água do açude para enrigar a capineira, para enrigar outras plantações, outras culturas que a gente trabalha aqui e também para fornecer para os animais beberem. Então sem a água do dourado seria impossível se trabalhar aqui com produção de leite ou com qualquer outra atividade. Mas para quem trabalha na produção de leite, mesmo não sendo fácil, dá para produzir o leite e atender o mercado local. Aqui hoje é o seguinte, parte desse leite é vendido no mercado informal. E parte desse leite vai para a indústria, para um programa governamental, numa parceria Associação, Indústria e Conab. Aqueles programas que a Conab compra para distribuir dentro das entidades. Então a gente faz parte de um desses programas. Uma parte é vendida no mercado informal, aquelas pessoas que compram em lanchonete, em quiosque, aquela coisa toda para utilizarem no dia a dia. E outra parte a gente utiliza aqui na propriedade, como em produção de queijo para consumo, na produção de derivados de milho, que a gente também tem uma produçãozinha de pomão e canjica para botar em alguns comércios. Isso aí a gente utiliza o leite da propriedade também. E hoje a gente tem um preço médio de R$ 1,80 por litro. Hoje se gasta mais para se produzir um litro de leite do que se recebe por um litro de leite aqui na nossa região. Quem trabalhou o melhoramento, está trabalhando ali naquele limitezinho, no fiel da balança, dando uma organizada para completar com a venda de um animal de descarte, com um tourinho e assim por diante. E quem não fez essa parte aí, aí o desmantelho é geral. Fica muito difícil para manter a propriedade produzindo quando você não tem um controle das suas entradas e das suas saídas, do seu fluxo de caixa e do seu fluxo de despesa. E os nossos parabéns a todos os produtores rurais que nesse período de estiagem trabalham dobrado para conseguir o alimento do gado. E aqui chegamos ao final do nosso programa, mas deixando um convite bem especial para você, sábado, ter esse mesmo encontro aqui com o programa que é 100% Rural. Um forte abraço para você. Continue nos acompanhando nas redes sociais. O nosso canal do YouTube, Agro Sertão, e também o nosso Instagram, arroba Agro Sertão Oficial. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do nosso programa. Um forte abraço para você, que você tenha uma semana bastante produtiva e nos encontramos sábado, se Deus quiser, aqui na telinha da TV Ponta Negra. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Do poeta Léo Medeiros para o Agro Sertão. Tchau, tchau!